É, rapaziada, agora o bicho pegou, hein? Chegou o Celteira pra querer bater na Tay, guri. E a Tay disse que tá dando azia pra todo mundo na cidade, mas eu acho que hoje ela vai trompar no Farpada, hein, meu amigo? Porque esse Celtinha tá andando. Mas é aquele negócio, a Tay também tá na tocada violenta, tá com a tocada monstra nesse carro. Só que, infelizmente, ela não vai poder sair parado, porque ela tá com o BO, olha, ela tá com o BO no sincronizado, então essas puxadas que vai acontecer aqui vai ter que ser rolando, tá, rapaziada? Eles vão definir, né, como a Tay vai estar na bolé, eles vão definir como vai ser essas puxadas aí. Então vocês fiquem ligados que a partir de agora o bicho vai pegar, tem um Ford K do Capiroto ali. Ah, o bicho tá bravo, hein, meu amigo? Olha lá, você tá doido. E ó, mandando um hot lap de Caturbo ainda. A grama, viado. Deixa a grama em paz aí. E é isso aí, cruzada. Chega de delonga, chega de conversa. Tay do RS, vem aqui pra pista, Tay do RS. E o Hernani, disse que não vai, não vai dar, não vai dar, não vai dar colher de chá porque ele é de mulher, não, não, não. É sangue no zóio, Deus que olha. E ele sabe que pra ele rolando é melhor a cara dele. A cara dele, mano. Hein, vocês vão fazer como? Segunda 50, segunda 40 primeiro? Segunda, eu prefiro segunda 50. E depois? E depois o quê? Depois... Segunda 50, subindo, acerto. A 50. Era bom vocês fazerem tipo uma Você, você eu falo Você equalizar 100 por hora, ver o que é bom pra você Você vai ter que vir de quarta 100, 105 mais ou menos, de quarta Vai ser legal Aí vocês vêm de lá, porque lá é melhor Vocês vêm de lá nessa velocidade Vocês pegam lá no comecinho e já vem equalizando, entendeu? É, mas vai fazer só duas puxadas Porque senão não dá tempo do vídeo Não, a gente faz 50, a gente volta 100 E depois fazemos uma segunda quarenta Sai de segunda agora Segunda 50 Volta de 100 por hora 100, 105 equaliza, tá? Porque eu acho que 100 vai ser um pouco morto pra quarta Porque a terceira de 100 por hora já vai entrar no corte Então vai ter que botar quarta Show, bora, não cai pra dentro Tudo contigo, Thay, vai lá É nóis Vamos lá Segundinho é 50 Vamos sair Segundinho é 50 Aí, três, dois, um, vai! Nossa senhora É perto, anda perto Não anda na frente, mas anda perto Não anda na frente mas anda perto Sai daqui que agora a gente vai a 100 Cento e dez É, eu fui descargada Saí errado Saí errado Saí errado, eu tinha que ter saído, era cento e dez em quarto e eu saí em terceira Saí erradinho Bem erradinho, diga-se de passagem Eu saí errado, eu não engatei quarta É, eu errei Será que a gente vai até lá e vem de lá de novo ou vai daqui? Cinquenta daqui e volta de novo a cem Lá da curva Tá, beleza, pode ser A cinquenta? Três, dois, um, vai Três, dois, um, vai Ai, ai Ai, ai Ai Cento e dez então Cento e dez então Tá Vai Vai Pouca diferença, mas Pouca diferença, mas Olha que emoção Hã? Cento e dez daqui, será? Tirar mais uma? Pode ser, por mim pode ser, mais uma e daí a gente volta de boa Mais uma e daí a gente volta de boa Mais uma e daí a gente volta de boa Mais uma e daí a gente volta de boa Mais uma e daí a gente volta de boa Isso é louco Top demais Aqui eu não sei, agora me perdi Vamos voltar de boa Poderinha Hahahaha Pops Inquenitos Ah, eu não podia parar da linha Uf Aí estamos Aí deixar ele assim Que isso Por que que você não honrou nós? Foi triste O que que você tava fazendo, mano? Não, eu fiz normal Anda demais esse céu Ele anda, ele anda Eu tenho que admitir que ele anda Mas se você largasse parado Você ia ver a diferença que ia dar Parado eu acho que eu levo Que parado, mano Eu larguei com ele Eu deixei ele caminhão pra trás Saindo parado É, parado eu acho que eu levo O B.O. é o Rolando O Rolando é pau, pau Aí tem que ter a tocada terrorista Se não, fodeu E o que que atrapalha no seu carro Pneu É, pneu largo É, o pneu é 215 O meu é 205 Acho que é isso que eu tive a vantagem É, o meu tá 225 Ah, o senhor é 225 ainda? 225 225 225, 45, 17 240 225 Aí fodeu É que ele tem que ser 205 O meu é 205 Aham Tem que ser Sim Você é louco Mas foi da hora Foi bom pra caramba Deu pra nós ter uma ideia aí Do que que dá os dois carros Foi topíssimo Foi topíssimo, topíssimo Ford de casa em turbo Maré do mal O Victor Entrou na nossa foto ali pra nós Mini Cooper Foi show de bola Vamos conversar com Vamos conversar com o do pai O do pai deve estar agora ovulando De tanta alegria Ô senhor, cadeira elétrica O que que aconteceu aí? Não sei Por que que tava tirando o pé antes do tempo? Hã? Por que que tava tirando o pé antes do tempo? É menino, né? A gente tem que tirar o pé pra chegar Olha, rapaz Cara, mas foi uma pegada violenta, né mano? O carrinho dela tá melhor de baixo ou de alta? Porque você tirou com o meu, você viu Tá de alta De baixa De 110 Ela tá melhor De baixa Saindo de baixa Ela não tá muito bom De baixa abre bem mais Ah, ela vem buscando de alta então Hum, entendeu A saída de alta A de alta dela ficou melhor Que a saída de alta As duas prisioneiras Deu de alta A alta dela assim Ela vem mais Só que nos cones Quem tá passando na frente? Eu É, então a alta dela não tá boa Porque comparado com o meu A alta do meu parece que segura um pouco na frente É, eu chego na sua porta É Só que estagna, né? É, eu chego na porta e não consigo É, e para Exatamente Você é louco Toma aí pra você relaxar Isso aí, gurizada Lembrando Que tá rolando o sorteio do nosso carro Pra quem ainda não participou Já clica no link na descrição desse vídeo aqui É apenas R$25 o álbum de foto Que vai te dar o direito Você ganhar esse lindo Sandero RS Então Não perca a chance E nem a oportunidade Esse carro pode estar na sua garagem Por apenas R$25 Então É isso aí Bom, tô cansado, hein, mano Hoje eu gravei pra caramba Gurizada Deixa o like Se inscreva E até o próximo vídeo Valeu